As novas regras aprovadas na reforma trabalhista devem dar mais agilidade à justiça do trabalho. Uma delas prevê pagamento de multa e até de indenização, caso sejam usadas no processo informações falsas. Um artifício conhecido como litigância de má-fé. Nas salas dos tribunais e fóruns trabalhistas, as ações se contam aos milhões. São prateleiras e mais prateleiras de processos. Só no ano passado, a justiça do trabalho recebeu quase 4 milhões de novos processos, que somados aos que já existiam, tornam a justiça cada vez mais sobrecarregada e lenta. Só que uma norma criada na reforma trabalhista deverá desestimular uma prática corriqueira nos tribunais, a chamada litigância de má-fé, quando uma das partes falta com a verdade, forçando ilegalmente um acordo. E se ficar comprovada a má-fé, seja pelo empregado ou pelo patrão, a punição vem por meio de multa de até 10% do valor da causa, além de uma indenização à parte contrária. Vai haver um cuidado maior, no médio e longo prazo, na propositura das ações. Porque passa a ter uma consequência maior, uma ação mal proposta ou uma ação proposta com má-fé, com utilização de má-fé. Esse especialista em ações do trabalho reconhece que será preciso um esforço dos próprios advogados para que a nova regra tenha o efeito que se espera, tornar as decisões mais precisas e justas para ambas as partes. Para que nós cuidemos, tanto na propositura da ação, quanto nas defesas que apresentamos, quer estejamos pelo empregador, quer estejamos pelo empregado, de fazer afirmações verossímeis, capazes de serem reveladas por uma prova suficiente, se não cabal, pelo menos crível daquilo que se diz. Então, vamos lá. Então, vamos lá.